Hoje, dia 2 de maio, eu assumo o PSF 2 como enfermeira e é uma grande satisfação estar aqui no PSF 2. É uma área que eu não conheço, nunca trabalhei aqui, já trabalhei em outras unidades, PA, PSF 1. Então, é uma descoberta, é uma área que eu já sei muito boa de trabalhar, com as pessoas boas de se conviver. Estou muito feliz em estar aqui e poder colaborar com a comunidade, com os bairros que a gente pega aqui, que é o Barro Preto, o Centro, a Vila Morena. Estou à disposição da população. Agora, Alessandra, eu vou aproveitar a sua fala para a gente incentivar a população nessa questão de vacinação que está acontecendo no nosso município, principalmente a vacinação contra a Covid. Hoje, pela manhã, eu conversei com o secretário de saúde, a procura está baixa e é importante sempre frisar que a vacina é segura e é necessária. Por mais que nós não tenhamos nenhum caso registrado, graças a Deus, isso se deve à vacina. Porque diminuiu, por qual motivo? Pela vacina. Então, aquelas pessoas que não se vacinaram, às vezes falam assim, eu estou tão bem, para que eu vou tomar essa vacina? Justamente, se porventura for acometido pelo Covid, mais uma vez ou a primeira vez, para que os sintomas não sejam sérios, não sejam graves. Eu convido a população a vir aqui a tomar a vacina, aproveitando também que a gente está em campanha da influenza, da gripe, e é super importante os idosos, as puérpas, as crianças, gestantes, trabalhadores de saúde, os motoristas, todo o público-alvo que tem as comorbidades, está procurando a unidade para tomar vacina. Hoje, Luiz Otávio, nós não estamos trabalhando externo, só interno, como você está vendo aqui, porque nós tivemos um problema ontem. Teve um vazamento na caixa d'água e vazou água em todo o teto da unidade, pelas luminárias, as lâmpadas, as tomadas, ficou encharcado. Aí, ontem, a unidade, o pessoal teve que vir aqui para arrumar, então, hoje, nós estamos fechados para limpeza geral e para segurança também, não estar ligando os aparelhos eletrônicos, porque todas as tomadas foram encharcadas. Então, amanhã, o atendimento volta à normalidade, claro, né? Mais uma vez aqui, a gente, como televisão, TV Rio Garça, se apresentando à população, desejamos para você boas-vindas aqui no PSF2. Obrigada, amanhã, atendimento normal, e eu quero dizer que eu estou à disposição da população do PSF2, pode contar comigo, eu estou aqui para trabalhar mesmo, pode contar comigo, a maioria das pessoas me conhecem, estou à disposição de vocês, eu trabalho para vocês.